Eu queria aproveitar esse momento pra agradecer, agradecer o imenso carinho que eu recebi do povo enquanto eu estive lá em Campina Grande, a minha rainha da Borborema. Foram muitos abraços e demonstrações de carinho por onde eu passei. A gente fez tanta festa, olha só uma amostrinha, eu fiz questão de separar esse beijo carinhoso representando todos vocês, veja. É o melhor fofoqueiro, eu gosto, assisto todo dia. Pense no venenoso, e tu é todo chique, é fazendo fofoca chique, bem elegante. Menina, como é teu nome? É Silene. Silene, tu mora aqui em Campina. É Silene, João Pessoa. Silene, meu amor, o cheiro pra tu, olha, todo canto que eu passei junto com a nossa equipe, a festa foi garantida. Eu tô até sem voz, tanto que eu gritei, pulei, fiz a festa com vocês aí, a alegria é toda. E quando me vê no meio da rua, fala comigo, manda um cheiro, vamos tirar foto, vamos fazer a festa, viu? Muito obrigado. Seus, eurets, seu son. Tchau.